Agora eu já quero a sua opinião sobre esse assunto que nós vamos tratar. É uma reportagem que nós vamos exibir agora com relação aos flanelinhas. Isso está acontecendo no Norte Pioneiro, em Londrina. O assunto está causando problemas e diferentes opiniões, até porque existe em todo o Estado. Tem registro parecido em Cascavel, em Toledo, em Foz do Iguaçu, em Pato Branco. Principalmente quando o assunto é a insegurança. A pergunta que fica é a seguinte, você se sente coagido ou já esteve coagido a pagar essas pessoas ao estacionar em alguma rua? Responde para mim pelo nosso WhatsApp. A discussão acontece no meio da rua e os homens trocam socos. As agressões são presenciadas por algumas pessoas que estão em um carro e ficam assustadas. Em seguida, enquanto o motorista do carro tenta ir embora, os flanelinhas continuam discutindo. Até que um deles aparece com um pedaço de pau e o outro foge. A confusão aconteceu aqui na rua Tijuca, muito perto da Avenida Higienópolis. Estamos a poucos metros do Lago Igapó. E por conta da decoração natalina, todas as noites o movimento de veículos é intenso por aqui. Os flanelinhas aproveitam os carros parados nas ruas para pedir dinheiro aos motoristas. Os moradores da região, com medo, preferem não gravar entrevista, mas afirmam que diariamente os flanelinhas estão nas ruas e até receber visitas é complicado. Todos que estacionam os carros na via pública são incomodados. Nós perguntamos aos motoristas sobre a atividade que não é regulamentada e a maioria tem receio. Eu acho errado, entendeu? Eles têm que arrumar um trabalho para cuidar da vida. O senhor acha perigoso? Não, não é nem perigoso. Relaxa isso aí, viu? É, mas tem que trabalhar, né? São jovens de tudo. Eu não acho perigoso, não. Eles são bem cegadinhos. Nunca vi eles assaltando ninguém aqui. Estão pedindo ali, moram na rua, não tem perigo nenhum. Isso aí é meio sacana, mas eles também não te obrigam a pagar, né? Então você chega e eles falam, ó, tô olhando, mas eles não te obrigam a pagar. Se você não quiser pagar, eles também não vão roubar seu carro. Eu acho que tudo é a situação do país que faz esse volume aumentar cada vez mais. A gente não tem condição de opinar sobre isso, porque depende de cada situação de cada pessoa que tá pedindo. Que é incômodo é, né? Mas... Os relatos são diversos. Principalmente mulheres se sentem vulneráveis. E tem quem já levou prejuízo por não dar dinheiro, pra quem alegou que estava cuidando do carro. Já aconteceu algumas situações com a minha mãe. Daí o rapaz quer dar uma engrossada, quer ver que é mulher e tal, né? Comigo não, mas assim, com a minha mãe já aconteceu. Não acho perigoso, mas é o que eu tô te falando. Depende do que você sente. Porque alguns, você sabe que depois se você não dá, riscam o seu carro. Então vai depender do que você sente quando você olha na pessoa. Você já ficou com medo alguma vez quando estacionou um carro e alguém pedindo? Já, já fiquei várias vezes. Principalmente à noite, né? Quais são os principais receios? Ah, de ser assaltada, né? E tipo, depedrar o carro uma vez, já aconteceu isso comigo. Eu não quis pagar na hora. Quando eu voltei, meu carro tava arrombado. Os flanelinhas já foram tema de discussão na Câmara Municipal. Em 2019, um projeto de lei para regulamentar a atividade foi aprovado em primeira discussão. Mas, até hoje, não saiu do papel. A proposta era que os flanelinhas teriam horário e local de trabalho previamente definidos. Eles só poderiam atuar depois de registros na Delegacia Regional do Trabalho. Nas ruas, as opiniões sobre uma possível lei para definir regras são divergentes. Regulamentar? Eu acredito que não. Já tem a zona azul aí, né? Então, eu acredito que não funcionaria, não. Infelizmente, mostra a realidade do país. Tem pessoas que precisam fazer isso de alguma forma para conseguir algo mais ou para sobreviver. Mas é bem difícil. Melhor que não tivessem, que eles não precisassem fazer isso, né? E a gente tá pedindo a sua opinião sobre isso pelo nosso WhatsApp. Se você já teve alguma situação desagradável, viu alguém na sua cidade, enfim, sobre flanelinhas, se sentiu obrigado a ter criado dinheiro sobre outros assuntos também.